Olá pessoal tudo bem? Aqui Israel do canal ADV7 Lifetech e hoje eu vou trazer uma bateria de teste em 7 jogos pesados para Android aqui no Xiaomi Mi 9T Pro Então solta aquele like, se inscreve se for novo, compartilha essa galera, dá uma ajuda aí no PicPay se for possível em breve vamos ver mais novidades aqui no canal e agora já começando com uma nova modalidade da gravação também então vamos essa bateria de teste de desempenho logo porque tem jogos bem legais aqui incluindo Life Afters que é um joguinho bem pesado também e interessante de zumbi, vamos lá no LoL Wild Rift é um jogo que sempre digo que ele é bem leve na verdade, eu vejo alguns canais inclusive dizendo que é pesado mas como vocês podem ver ele em qualidade alta, 60 FPS, rodou o tempo todo em 60 FPS como o celular aqui não tem tela de 90 Hz ou mais, não libera essa opção para ele de taxa de Hz maior mas é um celular que vai te proporcionar uma jogatina ótima para esse jogo se você está pensando em desempenho e em beleza qualidade de tela já no Asphalt 9 Legend, é um jogo que sinceramente é difícil você jogar ele sem nenhum legzinho esse leg às vezes é o celular, o desempenho e muitas vezes também vai ser a conexão, servidores, falta de otimização do jogo mas no geral vocês veem que ele roda bem liso com efeitos ativados, ótima qualidade e de novo tela AMOLED que faz uma certa diferença em alguns jogos e a Asphalt 9 Legend é um deles por causa da quantidade de efeitos na tela que fica mais bonito e mais agradável de se ver por causa das cores A Asphalt 9 Legend é um jogo que não é um jogo que vai ser feito por dentro de sua vez Vamos lá. Vamos lá. Cyber Hunter. Rodando ele em altíssima qualidade. Ele rodou super bem. Bem liso. Bem fluido. Sem dificuldade. É um jogo aí bem pesado. Tem uma qualidade gráfica legal. Ele fica perto ali de um Fortnite. Mas não chega a ser exatamente igual. Mas pega um pouquinho do estilo. E rodou muito bem também. Sem gasbo. Sem dificuldade. E isso repetindo. Em qualidade muito alta. E alta taxa de FPS também. E alta taxa. E alta taxa. E alta taxa. E alta taxa. Vamos lá. Call of Duty, mais um jogo que eu sempre falo que é leve, porque eu já rodei ele, tem celulares bem mais simples, claro que em qualidade mais baixa, mas sempre rodando bem liso, não é um jogo que eu vejo o travamento dele, em lag, ele sempre roda bem liso mesmo. E aqui não foi diferente, em qualidade muito alta, com praticamente tudo ativado, Snapdragon 855 mandando super bem, mais uma vez, ainda é um chipset top, rodou muito bem, tá passando aquelas fios bem sossegado, mas ainda para você que deve ser um profissional, eu não, eu sou apenas um testador de aparelhos, eu jogo como se pedido mais aqui no computador. E aí? 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 Genshin Impact, um jogo sempre bem pesado, tem sua qualidade, gráfica, mundo aberto, a gente sabe que isso pesa sim, mas ele é bem pesado, mas aqui vocês viram, o que tem ali na qualidade é alta, mas aquele alto que o jogo já balanceia tudo sozinho, automático, alguma coisa fica no alto, alguma no médio, alguma no baixo, o jogo mesmo define isso, eu não fiquei configurando muito, joguei, E tirando raros lags que foram apresentados no vídeo, a maior parte rodou super bem, bem liso, em qualidade alta Esse Life After aqui, conheci ele há pouco tempo, estou testando ele, jogando ele um pouco, como vocês viram aí, rodou muito bem, Mesmo em qualidade alta, jogo bonito, considerando aqui um celular, um smartphone, um jogo mais complexo ali também, com seu mundo um pouco mais aberto, não chega a ser um mundo aberto não, porque você vai alternando áreas Mas mesmo assim, telas amplas, com uma certa liberdade para onde você vai, efeitos também na tela, e rodou também muito bem, com taxa de quadro o suficiente para você não perceber queda de desempenho Aquela coisa que eu sempre falo, que é a fluidez, ela é mais importante que alta taxa de FPS, porque alta taxa de FPS, se tiver queda, você vai perceber, vai ter dificuldade no jogo, mas aqui rodou com fluidez, rodou muito bem Um jogo interessante aí, para você que já joga, com certeza, e também para você que não joga, e é uma opção de categoria de celular para você jogar ele Um jogo interessante aí, com certeza, e também para você que já joga, com certeza, e também para você jogar ele Um jogo interessante aí, com certeza, e também para você jogar ele Um jogo interessante aí, com certeza, e também para você jogar ele Um jogo interessante aí, com certeza, e também para você jogar ele Um jogo interessante aí, com certeza, e também para você jogar ele Um jogo interessante aí, com certeza, e também para você jogar ele E o último jogo testado, Fortnite, esse jogo sempre é o mais mal otimizado, ele consegue ser pior do que Genshin Impact, Genshin Impact é pesado Fortnite é aquele jogo lá, que você olha para ele, você não vê essa beleza de gráfico, não dá para ver o porquê ele está tão pesado assim sempre, com tanta queda de FPS, sempre rodando com FPS tão baixo E Snapdragon 855 com 6GB de RAM, claro que você pode baixar a qualidade do jogo, mas pegar um top de linha, claro, você tem os top de linha atuais, eu entendo Mas considerando que esse jogo não é tão novo, você tem que pegar um top de linha, pontuação de 500 mil no AnTuTuO praticamente, e não ter uma fluidez desejada no jogo, e nem 30 FPS conseguir bater naquela qualidade que não é tudo isso Então, Fortnite sempre é um problema para você jogar em celulares, a maioria das vezes, sempre vai ter que jogar na qualidade média, baixa E chegando aqui no final, foram bastante jogos, 7 jogos, dá trabalho testar tudo isso, ainda mais que vem atualização, e atualização é 500MB, 1GB ou mais em cada jogo Mas testei, eu gosto de trazer esse tipo de vídeo para você ver na prática, a qualidade gráfica que eu usei no jogo, e como ele rodou na prática Não só na minha palavra, vocês conseguem ver em vídeo, e o que eu posso dizer? Ótimo desempenho, ótima configuração, análise completa eu vou fazer ainda, mas tem um porém Presta atenção nesse porém, ele tem um detalhe que muitos celulares tem, ele esquenta muito, esquentou realmente bastante jogando Alguns jogos mais do que o outro, a gente sabe que é um dos celulares, um dos jogos que mais leva os celulares aí no limite de consumo E esquenta, esquenta muito mesmo, esquentou bastante sim, desempenho ótimo, mas esquentou bastante Que fique claro isso, porque aqui tem um ótimo e bonito top de linha, do qual eu vou falar mais dele na análise completa Rodou muito bem os jogos, raríssimos lags como vocês puderam ver, para ter ideia, noção A maioria dos jogos realmente liso, mas tem esse detalhe, esquenta bastante, o meu esquentou Se você tiver esse celular, comenta aí, mas é isso Ficou aqui o teste, espero que tenham curtido, não sai sem dar o like, se inscreve, compartilha com a galera Dá aquela força aí que o canal precisa bastante, para voltar a crescer e bater o 5K E muito obrigado, fique com Deus e até o próximo